Eleições 2020. Iniciamos hoje mais uma série de pesquisas de intenção de voto para as prefeituras de várias cidades goianas. E começamos aqui, lógico, pela capital. Goiânia tem 16 candidatos. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Real Time Big Data. Foram entrevistadas 850 pessoas entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, Vanderlan Cardoso, do PSD, foi o mais citado com 8% das intenções de voto. Delegada Adriana Corce, do PT, e Maguito Vilela, do MDB, aparecem juntos em segundo lugar com 5%. Em seguida, vem o atual prefeito Iris Rezende, do MDB, com 4%. Ele não disputará as eleições. Virmão de Scrovinel, do Cidadania, aparece com 1%. Outros candidatos somam 5%. Brancos e nulos são 19%. 53% não sabem ou não responderam. Agora, na votação estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes dos candidatos. Vanderlan Cardoso, do PSD, aparece com 21% das intenções de voto. Maguito Vilela, do MDB, com 15%. Delegada Adriana Corce, do PT, está com 9%. Elias Vaz, do PSB, 5%. Doutora Cristina, do PL, e Virmão de Scrovinel, do Cidadania, estão empatados com 4% cada. Major Araújo, do PSL, tem 3%. Alisson Lima, do Solidariedade, Gustavo Gayer, do DC, Manu Jacob, do PSOL e Samuel Almeida, do PROS, aparecem com 1% cada. Antônio Vieira Neto, do PCB, Cristiano Cunha, do PV, Fábio Júnior, da UP, Tales Barreto, do PSDB e Vinícius Gomes, do PCO, não pontuaram. Brancos e nulos somam 13%. 22% dos eleitores não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a rejeição dos candidatos a prefeito de Goiânia, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Maguito Vilela, do MDB, tem 21%. Delegada Adriana Corce, do PT, 13%. Vanderlan Cardoso, do PSD, 12%. Major Araújo, do PSL, 5%. Elias Vaz, do PSB, 3%. Virmão Descruvinel, do Cidadania, 2%. Alisson Lima, do Solidariedade, Cristiano Cunha, do PV, Gustavo Gayer, do DC, Manu Jacob, do PSOL e Tales Barreto, do PSDB, somam 1% cada. Antônio Vieira Neto, do PCB, doutora Cristina, do PL, Fábio Júnior, da UP, Samuel Almeida, do PROS e Vinícius Gomes, do PCO, não foram citados. 12% rejeitam todos os candidatos. 20% não rejeitam nenhum dos candidatos. Não sabem ou não responderam, são 7%. O Ialtem Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito, Iris Rezende. Ótimo ou bom, representam 51%. Regular, 32%. Ruim e péssimo, somam 15%. 2% dos entrevistados não sabem ou não responderam. E em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito, Iris Rezende. 62% aprovam. 30% desaprovam. 8% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 60% aprovam. 30% desaprovam. 10% não sabem ou não responderam. A pesquisa também avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 50% aprovam. 41% desaprovam. Não sabem ou não responderam. Não sabem ou não responderam. Somam 9%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO 06471 barra 2020. 20%. 20%.